Pessoal, o Elon Musk começou a demitir os funcionários do Twitter. Como era esperado, diga-se de passagem, ele já tinha dito que faria esse tipo de coisa. Agora, a esquerda está absolutamente desesperada com isso, está se sentindo agredida, porque não vai ter mais o selinho azul específico para ela e coisa e tal. Estão perdendo o seu castelinho aristocrático que eles tinham construído dentro do Twitter. Vamos entender por que esse pessoal está tão desesperado assim. Afinal, o que mudou no Twitter nesse meio tempo? Essa notícia foi sugerida por Alexandre Oglandi, índio vendedor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Elon Musk sempre teve como plano reformular a empresa, reformular o Twitter, particularmente na área de moderação de conteúdo. Ele via o objetivo que ele falou quando ele comprou a empresa era justamente fazer uma empresa mais focada em diversidade de opiniões, em liberdade de expressão. Ele sempre deixou claro que ele vai continuar censurando os extremos, tanto da direita quanto da esquerda. Ele vai continuar censurando os extremos. Mas que ele achava um absurdo o nível de censura que estava havendo direcionando para um lado. Ou seja, havia ali encastelado no Twitter um grupo que é a imprensa tradicional. A verdade é essa. A imprensa tradicional usa muito o Twitter. E eles criaram uma espécie de aristocracia deles ali, que eles mandam naquilo ali e quando a pessoa diverge em pensamento, ela está falando fake news e coisa e tal e tem que ser cortada. Enfim, o fato é, o Elon Musk começou com a demissão de pessoal. E o pessoal está reclamando. Antes disso mesmo, já tinham criado essa iniciativa aqui, a Stop Toxic Twitter. Que é uma free press, liberdade de imprensa. Olha que coisa. Repara como é que eles estão acabando com o termo liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão, é liberdade de imprensa. Expressão não, expressão não pode. Não pode deixar as pessoas terem opinião. Só a imprensa. Mas enfim, o que eles estão falando é eles entraram em contato com vários anunciantes que fazem mais de 90% da receita do Twitter com anúncio, pedindo para eles cancelarem anúncios na plataforma. E alguns desses grandes anunciantes aceitaram isso. E daí o Elon Musk ficou muito chateado porque ele disse que o Twitter teve uma queda massiva na receita devido a grupos ativistas pressionando anunciantes. Apesar de que nada mudou na moderação do conteúdo e nós fizemos todo o possível para atender aos ativistas. Ou seja, quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele lembra que muita gente falava assim que vão reativar o Donald Trump logo em seguida, que vão voltar um monte de gente para a plataforma. Na verdade eles não fizeram nada. Eles continuaram fazendo exatamente o mesmo que o Twitter vinha fazendo antes. não teve mudança nenhuma. E aí o que fizeram os ativistas? Mesmo assim eles não aceitaram. O mero fato do Elon Musk dizer que pretende fazer, trazer mais liberdade de expressão, trazer mais equilíbrio, não era suficiente para esse pessoal. Esse pessoal quer manter o poder dele. Eles querem manter o poder da informação. Eu estou ressaltando bem isso porque eu vou chegar no ponto mais adiante que é justamente por que eles estão fazendo essa coisa toda. A importância desse tipo de mudança que está havendo no Twitter e se isso vai dar certo ou não mais adiante. A importância inclusive para o libertarianismo, para a liberdade de expressão e para a gente viver num mundo não pressionado por políticos. Enfim, realmente algo muito absurdo e coisa e tal. Aí o Hank Green, que é um youtuber muito conhecido, falou Ah, você tweetou uma teoria da conspiração de um website super pouco crível e não sei o que lá poucos dias atrás. Você tem que olhar para dentro tanto quanto para fora. E aí ele pergunta E por isso o Twitter deve morrer? É isso? Porque eu tuitei uma fake news. O Twitter tem que ser totalmente banido e coisa e tal. Os anunciantes totalmente removidos e coisa e tal. Essa é a visão da esquerda, vocês sabem. A esquerda tem feito isso aqui no Brasil também. O Sleeping Giants é um tipo de organização que faz exatamente isso. Busca boicotar anunciantes em canais que eles discordam. Eles querem mais uma vez usar a pressão que eles têm hoje porque eles ainda têm a pressão da mídia tradicional. Eles não têm mais a pressão da informação como um todo. Houve uma época que era a mesma coisa. Houve uma época aqui no Brasil, aliás no mundo todo, que a informação da mídia tradicional era o mesmo que a informação de forma geral na sociedade. Porque só tinha mídia tradicional para se informar na sociedade. Então é isso que a mídia tradicional se ressente. Ela perdeu esse monopólio que ela tinha. Hoje em dia você tem uma grande gama de canais, de fontes de informação, de tweets e coisa e tal que você pode expandir o que você fala. E eles ressentem isso. E daí eles ressentem criticando a opinião de outras pessoas. que realmente de vez em quando tem mesmo teorias da conspiração, tem mesmo coisas falsas, tem mesmo esse tipo de coisa. Mas a questão toda é essa. O que incomoda eles de verdade não são essas coisas. Eles dizem que é isso que incomoda eles porque é a resposta fácil. O que incomoda a esquerda, eu sempre digo, é verdade. Não são as fake news. Eles acusam de você fazer fake news. Eles puxam alguma coisa que você tenha feito fake news. Mas eles sabem que fake news mesmo não machuca ninguém. Quem machuca é a verdade. Enfim, o Twitter então perdeu dinheiro com essa onda de anunciantes. O que o Elon Musk fez? Ele falou, olha só, eu tentei manter a equipe, tentei fazer a moderação, tentei agradar os ativistas. Mesmo assim, fui alvo de ataque. E isso é uma lição muito importante. É uma lição que a gente já sabe. Não adianta você tentar fazer um meio termo, você tentar chegar no meio termo com esse pessoal da esquerda. Eles querem, é tudo ou nada. Ou você se submete totalmente, você abaixa a cabeça e aceita toda a doutrina deles, ou você vai ser expulso, você vai ser atingido de toda forma. Qual que é o problema da esquerda com isso daí? É o que eu falo. É o poder do network. O que acontece no Twitter? Você tem várias alternativas. A gente mesmo aqui da direita, a gente já tentou ir para outros lugares. Você pode ir para o Mastodon. Olha aqui, tem o Mastodon. Funciona muito bem aqui. A última postagem aqui foi há 10 horas atrás e coisa e tal, mas funciona, né? Está aqui o pessoal postando aqui no Mastodon. Tem o trufe social do Trump. Vocês sabiam? Já está funcionando o trufe social. O meu arroba no trufe social aqui no Brasil é arroba realuncapsul. Porque alguém pegou o Uncapsul, infelizmente, né? Como o trufe social lançou primeiro nos Estados Unidos antes de lançar aqui no Brasil, alguém foi lá e registrou o Uncapsul. Lamento muito. A realuncapsul é o meu arroba na trufe social. Já está funcionando no Brasil. Por hora no Brasil e Estados Unidos. E a Parler também, você poderia ir para qualquer um desses. Eles são todos alternativas excelentes. Eu mesmo estou em todos eles. De vez em quando entro e pesquiso todos eles lá. Nos outros todos eu sou arrobauncapsul. Está só no trufe social que eu sou arroba realuncapsul. Aí chega a ser até poético, porque é igual o do Donald Trump, né? Que é o dono da rede. Mas, enfim. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o Twitter tem um benefício que esses outros todos não têm. Ele tem uma massa de gente que já está acostumada a usar o Twitter e coisa e tal. E é isso que você percebe quando você sai do Twitter e vai para o Parler, ou vai para o Gab, ou vai para qualquer outra rede social. Da mesma forma, quando você sai do YouTube e vai, por exemplo, para o Rumble. As pessoas já estão acostumadas a usar o YouTube. Se você for para o Rumble, não é a mesma coisa. Qual que é o problema? O sistema do Rumble é ruim? Tem umas críticas ali, tá? Tem coisas que poderiam ser melhoradas. Mas o problema não é esse. Se fosse a questão do sistema, era fácil de resolver. O problema é uma rede social. É boa quando todas as pessoas estão naquela rede social. Quando você consegue interagir com um monte de gente. Ah, isso quer dizer, então, que se torna um monopólio impossível de quebrar. Não, não é impossível. Já aconteceu várias vezes de redes sociais que deixaram de ser relevantes. Spaces, MySpace, Orkut. Teve um monte. O próprio Facebook, a minha visão é que está meio que deixando de ser relevante. Fazem semanas que eu não entro mais no Facebook. Eu entrava muito no Facebook. Hoje em dia, de vez em quando, eu entro lá para falar alguma coisa, para ver alguma coisa. Mas o Twitter tem informação muito mais dinâmica, muito mais rápida. E, na minha opinião, muito menos filtrada que o Facebook. Ainda mais agora com o Elon Musk. Deve melhorar isso ainda mais. Enfim, o ponto todo é esse. Não é que a rede social não possa ser alterada. Mas é um processo muito lento. E o que a esquerda está vendo? Que ela construiu toda uma rede de aristocracia dentro do Twitter. E não quer abandonar, né? Só que o que o Elon Musk fez? Bom, já que eu não posso... Já que eu estou perdendo dinheiro mesmo, Eu vou demitir os funcionários todos e vou passar a cobrar pelo tal Twitter Blue. Você vai passar a pagar para ter o verificadinho do Twitter. E, com isso, você vai dar uma receita para a empresa. O Twitter vai passar a viver principalmente de assinatura, não de anunciantes. O que é uma coisa excelente. Eu acho muito positivo isso. Eu pagarei com toda facilidade isso daí. É aquela velha história que o pessoal fala. Meu amigo, se você não está pagando por algo que você usa, por um serviço, É porque você é o produto. Estão usando você para ganhar dinheiro, né? Então, é melhor você pagar e ter certeza da isenção do que você ficar nessa de Ah, não, não vou pagar, não. E estou usando o negócio. Você está usando, você está pagando. Alguma coisa está indo ali. Se não é o seu dinheiro, é as próprias informações suas, né? Enfim, o pessoal criticou aquele negócio de pagar 8 dólares por verificado. Mas aí o Elon Musk estava até respondendo o pessoal, né? Que, poxa, o pessoal paga 8 dólares fácil num cafezinho da Starbucks, Que é um café meio merda, te falar um negócio. Assim, não é ruim, mas pelo preço que é a Starbucks, Eu imaginava um negócio super fantástico. É um cafezinho, assim, mais ou menos. E aqui o cara chorando que, poxa, vai pagar por aquilo por 30 dias, né? Aqui, a Starbucks você toma em 30 minutos. E ele falando aqui, olha só, mas 8 dólares por mês? Isso não é liberdade de expressão? Aí ele falou que não, você pode usar o Twitter de graça. Só não vai ter os benefícios do Twitter Blue. Aí eu fico chateado aqui, porque, né? É verdade, né? Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Você pode falar que foi o que ela falou aqui, ó. O plano de negócio de 44 bilhões é pedir as pessoas para pagar por 8 dólares, né? E, dizendo como se fosse uma coisa terrível isso, ele apontou que ela vende uma camiseta de apoio a ela mesma por 58 dólares. Ou seja, pô, é... Enfim, né? É aquele negócio, né? Seu feedback é muito apreciado. Agora pague os 8 dólares. Não, dá para entender o... Veja, a preocupação do Elon Musk é a seguinte. Ele tem que ter uma empresa que continue funcionando, que esteja gerando dinheiro e coisa e tal. Tem que ser um negócio, né? Se os anunciantes estão saindo por pressão da esquerda, ele está pegando uma outra fonte de renda. Que é uma fonte de renda, diga-se de passagem, excelente. Eu acho muito justo. Muito mais justo do que é hoje. Porque, hoje em dia, o que acontece? Aquilo que eu falo para vocês. Criou-se a espécie de aristocracia do Twitter. Se você é um jornalista, ou conhece jornalista, ou é ligado à esquerda, você com muita facilidade consegue o verificado do Twitter. É só você fazer algumas chamadas, pedir para o pessoal. É um negócio, uma espécie de QI, sabe? Você tendo o QI, você consegue o verificado do Twitter, né? E o que ele está propondo agora é uma coisa muito mais simples. Você paga, então você tem a certeza que você é você mesmo. E, no final das contas, você tem o benefício de ter a conta verificada. A conta verificada, a grande vantagem dela é essa. Você evita pessoas que personalizem você, que tentem criar uma conta parecida com a sua. Eu passo por isso, eu que sou uma conta pequena no Twitter, passo por isso de gente querendo criar a conta com o mesmo arroba meu para enganar os outros. Então, imagina uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, né? Enfim, então é um serviço que você está pagando para ter isso aí. Acho perfeitamente válido e mais do que isso, como eu disse, para ter liberdade de expressão, pago 8 dólares por mês fácil. Dizem que aqui no Brasil vai ser mais barato, ainda não está disponível, mas eu pago fácil, fácil, né? Enfim, de qualquer forma, então, já que não adiantava ter o pessoal de direitos humanos e revisão de conteúdo e coisa e tal, o Elon Musk mandou todo mundo embora. Lindo de morrer. Achei belíssimo, né? E como eu mostrei para vocês no outro vídeo que eu fiz mais cedo, ele pode usar o Birdwatch, que é um mecanismo muito mais natural de se fazer fact-checking em internet do que esse negócio de ter uma equipe de verificadores e coisa e tal. Muito bacana. Eu estou achando aqui que isso vai ser excelente para o Twitter, vai melhorar muito a qualidade da rede, vai trazer muita gente de volta para o Twitter. e a esquerda vai ficar chateada? Vai ficar chateada porque perdeu o encastelamento dela, a aristocracia dela do Twitter. Mas aí cabe a grande pergunta, né? Aí cabe a observação que eu faço aqui, é por que eles dão tanto valor a isso? Porque, veja, quando uma empresa deixa de anunciar no Twitter, por exemplo, ela também está perdendo espaço, né? Ela pode ter clientes dela ali que, no final das contas, não estão vendo os anúncios dela e poderia estar fazendo uma venda ali e não vai fazer. Então a empresa está perdendo negócios ao não anunciar. Hoje, o que acontece? As agências de publicidade, que são todas muito esquerdistas, acabam freando esse tipo de coisa. Mas uma hora, o cara lá da empresa, que está fazendo o boicote, vai falar, peraí, por que a minha agência não está fazendo anúncio no Twitter? Afinal, o que tem de errado? Qual é o problema? Se não teve nenhuma mudança no algoritmo, por que você já tirou de lá o meu anúncio? E, é lógico, você tem essa pressão, a gente sabe que tem muita gente rica que acaba tendendo para a esquerda, a esquerda é a aristocracia mundial, e isso vai acabar economicamente balançando a coisa, ou seja, vai abrir espaço para outras marcas anunciarem, aquelas marcas vão perder venda, então você acaba, pela economia, liberando isso daí. É o que eu sempre falo, esse negócio de censura, seja por Sleeping Giants, ou por lista de censura do WhatsApp, o que quer que seja, isso não é problema. Por quê? Porque o mercado regula isso. Se o pessoal exagerar no boicote, o mercado vai regular, porque a pessoa vai perder dinheiro, vai começar a perder dinheiro, porque não está fazendo negócio com determinadas pessoas. Ninguém vai fazer boicote à toa, porque você perde dinheiro quando você faz boicote. Então, essa é a ideia, você balancear a coisa pelo mercado. O grande risco que eu vejo é justamente a questão do governo, o governo querer intervir. E é isso que eu tenho medo do que eu estou vendo aqui no Twitter. O pessoal da esquerda está querendo criar um escarcel nisso daí, para justificar quase que uma intervenção do governo no Twitter. E aí, o governo não tem jeito. O governo não é balançado pelo Estado. Por exemplo, olha esse caso aqui, dessas contas todas que foram censuradas aqui no Brasil. Olha a lista de conta que está censurada no Brasil, neste momento, pelo TSE. Olha que absurdo isso. Aqui, a Eliana está pedindo, Elon Musk, faça alguma coisa. Mas olha só, eu lamento muito, Eliana, o Elon Musk não pode fazer nada. Isso aí é ordem judicial. Não tem o que ele fazer. Não foi o Twitter que escolheu banir essas pessoas. Ele recebeu ordem judicial. E se ele não fizer isso, ele vai receber multas do governo. Eu até acredito que o Elon Musk quer melhorar a questão da censura, mas, de novo, ele é mais esperto do que a média do pessoal aí, que acha que vai bater de frente com o governo, vai resolver alguma coisa. Então, é realmente uma coisa que não tem como... É o que eu falo. O grande mal é o governo na censura. Não são as empresas. As empresas não têm esse problema. O governo é que é o problema. O pessoal da esquerda está rindo, está achando divertidíssimo que tem um monte de gente bloqueada da direita e coisa e tal. Eles não percebem que esse tipo de problema para virar para o lado deles é uma coisa assim. No momento que você dá espaço para ver censura, aí acabou. Nunca mais vai ter essa liberdade que você tinha antes para falar as coisas, né? Então, no mínimo, a gente já tem uma grande quantidade de memes sendo gerados aí com o pessoal que foi demitido do Twitter. É lindo de ver isso. Muito lindo. Tem um cara lá falando que ah, não, o cara que eu ligava para desbloquear a conta de Antifa, agora o cara não está mais, foi demitido. Olha que lindo. Você vê como é que funcionava o Twitter. É tudo na base do QI. Tu liga para o cara lá. Por que você aí, quando tinha a conta bloqueada no Twitter, não conseguia desbloquear de jeito nenhum? Você não tem QI, meu amigo. Tu é de direita, não tem o QI para ligar lá no Twitter e coisa e tal. E também a outra falando ah, não, o pessoal que eu conhecia para conseguir verificado também eu não consigo mais ninguém. Todo mundo saiu do Twitter e coisa e tal. Pois é, é o que acontece realmente. A gente sabe que é isso. É uma grande panelinha o Twitter. Criou-se uma aristocracia da mídia tradicional ali dentro. Eu acho muito positivo o que o Elon Musk está fazendo. Vai dar um certo trabalho para ele. Tem riscos do governo intervir, eu não tenho dúvida. Comercialmente eu não vejo risco não, tá? Vai ter muita gente disposta a ajudar o Twitter nessa transição para mais liberdade de expressão. O risco é o governo, sempre. E essa ânsia toda que está à esquerda com relação ao Twitter mostra o quanto a liberdade de informação é importante. O quanto a informação é importante. Hoje em dia esse é o grande campo de batalha. Esse é o grande campo que a gente tem que ficar jogando as ideias, tem que se garantir nesse campo de batalhas para discutir os argumentos. É isso que incomoda a esquerda. Houve uma época que ela era senhora disso daí. Ela tinha todas as mídias tradicionais, a gente só tinha informação de mídia tradicional, pronto, eles faziam o que eles queriam. O que eles ressentem hoje em dia é justamente isso. Eles não têm mais o monopólio da informação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.